Olha só, o Ministério Público Estadual quer reduzir a poluição visual que fica no centro histórico de Florianópolis. Um trabalho educativo vai ser realizado com os comerciantes dessa região para recuperar a arquitetura original. Os casarios históricos de arquitetura eclética perderam destaque e o turista já percebeu. O que eu não gosto é muito o escrito, placas grandes, placas coloridas, aí você se perde no meio das informações. Para a pessoa de fora que vem para apreciar alguma coisa, eu acho que fica meio deprimente, não tem aquele tchan do lugar bem conservado e bem cuidado. É a chamada poluição visual. Tem comerciante no centro de Florianópolis que usa o todo para fazer propaganda. Investe em cores fortes, fora da originalidade do casarão, tombado como patrimônio histórico. Tudo isso de forma irregular. A legislação já existe há um tempo, mas essa desinformação e aquela questão de um coloca uma placa de um tamanho que não sabe, o do lado vai querer competir, isso gera uma poluição visual. A rua Vidal Ramos é o exemplo de como deveria ser a comunicação visual no centro da cidade. Cada estabelecimento deve ter apenas uma placa, assim, pequena. Isso vale para toda a área de preservação cultural, um espaço gigantesco no coração da cidade. Para acabar com essa poluição, o Ministério Público assinou um termo de ajustamento de conduta com a Prefeitura e o Instituto de Planejamento Urbano. O Ministério Público percebeu a necessidade de promover um incremento na fiscalização da comunicação visual nessa área central, que está inserida em uma área de preservação cultural e que, portanto, implica, deve observar determinadas normas de caráter mais restritivo em relação à comunicação visual como um todo. A Superintendência de Serviços Públicos, a SUSP, é responsável pela fiscalização. O termo de ajustamento de conduta prevê mais rigor na atuação dos fiscais a partir do mês de abril, quando encerra o trabalho educativo. O comerciante que descumprir a lei é notificado, pode receber multa e até responder criminalmente, dependendo da alteração que fizer na estrutura do prédio. O comerciante, às vezes, acha que colocar uma publicidade maior vai chamar mais cliente, mas não é bem assim. Então, é isso que a gente espera, que ele entenda que o ambiente mais limpo, as fachadas mais limpas, eles trazem mais gente para cá porque fica mais agradável andar no local.